O partido da candidata à presidência do Peru, Keiko Fujimori, vai ter maioria no Congresso peruano. O Partido Força Popular deve ter entre 65 e 68 cadeiras na Assembleia Legislativa, resultado bem parecido com o período em que o ex-ditador Alberto Fujimori assumiu o poder em 1990. No próximo Congresso do Peru, o Partido Fujimorista Força Popular vai ter entre 65 e 68 cadeiras de um total de 130. O cenário lembra bastante os tempos do pai da candidata Keiko Fujimori, o ex-ditador Alberto Fujimori. Ele assumiu em 1990, fechou o Congresso em 1992, se reelegeu em 1995 e terminou o mandato em 2000. Fujimori está preso há 11 anos por violação dos direitos humanos e pediu indulto por estar com câncer. Keiko ganhou as eleições realizadas neste domingo no Peru, com quase 40% dos votos e prometeu que não vai soltar o ex-presidente. Nos últimos cinco anos, Keiko tentou se desligar da imagem autoritária do pai. Ela prometeu que, se for eleita, vai ceder comissões no Congresso à oposição. Mas é claro que o histórico do sobrenome pesa contra. No domingo mesmo, centenas de pessoas protestaram contra a candidatura de Keiko, dizendo que votar nela é o mesmo que reeleger a ditadura. Enquanto isso, os Fujimoristas também protestaram defendendo a eleição de Keiko. Bom, e aqui a gente conversa com o Ana Lopes, que é periodista de Peru. Exatamente. Ana, a gente acompanha de longe, embora o Peru seja vizinho aqui nosso, na América do Sul, mas a gente não tem tantas informações quanto gostaria para poder fazer uma análise bem profunda sobre o caso. A gente tem acompanhado as eleições de longe. Mas agora a gente traz você para falar sobre esse resultado. Então, a Keiko Fujimori acabou vencendo, vai ter maioria na Assembleia Legislativa, ou seja, tem mais facilidade para poder levar avante projetos que ela tenha para o governo. Como é que o país deve se portar tendo como governante a Keiko Fujimori? É interessante a pergunta, porque ter ou pensar de ter a Keiko Fujimori como presidente do país, tem uma opção de ter muita felicidade em um setor da população. E tem outro setor que estaria quase em luto. Por conta da vitória dela. Por conta da vitória dela. Mas isso se deve à pessoa dela ou por conta do histórico? Por conta do pai. É do pai. Exatamente por conta do pai. Tanto assim que, nas últimas eleições, nem essas, a campanha eleitoral, nos anos, bem mais atrás, uns cinco anos atrás, o partido dela tinha outro nome, ou ela procurou nem colocar o nome Fujimori. Nas inclusões, nas propagandas, as coisas, nas ruas, a gente conseguia ver só Keiko. A propaganda dela era Keiko. Só Keiko. Então, até o último, ela tentou se desligar. E mesmo assim, com essa tentativa dela de se afastar da imagem do pai, ditador, a população. Exatamente. Faz muito tempo que as eleições não têm violência. Nessa campanha eleitoral, teve muita, muita violência. Pessoas na rua, com ovos, com pedras. A polícia tentando separá-los, mas tem sido muito complicado. E também, tem pessoas que são de influência no país, que falam a favor, e tem outras que falam totalmente em conta. A maioria, eu acredito, não quer ter Keiko como presidente. Em que sentido? Por exemplo, o Nobel de literatura, há poucos dias, eu acho que foi segunda ou terça que ele recebeu uma homenagem no Congresso nos Estados Unidos, ele falou assim, a gente com o Keiko voltaria na ditadura. E teria um sentido de que a ditadura será legitimada. Mais ou menos assim. É assim que seria. E agora, tendo a maioria no Congresso, os congressistas da Keiko, que pertencem ao partido, eles até conseguiriam colocar uma lei sem nome para tirar o presidente da prisão. Para tirar o pai da prisão. E ele cumpriria a pena em casa. Até que uma das congressistas, uma das mais influentes do partido, ela já falou, ela falou assim, Fujimori tem que sair pela porta grande. Então, agora a tensão é maior. E a pergunta é, aqueles que não votaram nem por Keiko, nem por PPK, que a gente fala, Pedro Pablo Kuczynski, eles irão votar por quem? Porque eles tinham rivalidade, não só com, sabe, no momento eleitoral eles sempre vão se dividir. Mas eles não queriam a Keiko, nem também o PPK, que ele é estadunidense, é americano. Então, ali as coisas estão... Foi difícil para a população escolher. Vamos ver o que vai acontecer agora. E a gente, claro, vai acompanhando aqui também, pelo Jornal do Novo Tempo, os desdobramentos.